e as provas derivadas de um escuta ambiental no caso que envolvia a atuação de policiais militares acusados de roubo e tortura. Essa operação ficou conhecida como arrebate. O Washington Luiz está ao vivo e conta mais detalhes. Washington, essa é uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que anulam a decisão da Justiça Paraimana. Tribuna Livre É verdade, Bruno, é um assunto que, além dos tribunais já terem algumas ações, inclusive de reviravolta nesses casos específicos de escutas ilegais, de escutas em ambientes ilegais, e este caso específico terá novos desdobramentos, porque os advogados dos policiais que foram acusados deste crime através de uma denúncia anônima, eles agora tomarão outras medidas jurídicas. E muitas ações devem ser desencadeadas a partir deste momento. Ao vivo, nós vamos conversar com o doutor Luiz Pereira. Doutor, é muito bonito, estamos ao vivo. Como é que se deu este fato? Eu queria que o senhor pudesse relatar a decisão do STJ com relação a este caso específico da operação Arrebate, que, primeiro, inocenta os seus clientes, e outra, a situação e as circunstâncias em que eles foram presos, foram trazidos à sociedade como torturadores, enfim, uma série de crimes que, na verdade, por uma denúncia anônima, isso não ocorreu e os senhores mostraram através desse processo. Quando o Washington, o Dinha Bruno e a todos que nos assistem e nos ouvem pela famada TV Arapuã, de fato, na tarde de ontem, o STJ resolveu anular toda a investigação procedida pelo Núcleo de Acompanhamento da Atividade Policial, que é um órgão do Ministério Público, é uma fração do Ministério Público que investiga as ações policiais. Então, foi procedida uma investigação e que essa investigação, ela teve início absolutamente errada, não só o início, mas toda a condução, houve diversos erros e nós, desde o princípio, estávamos indicando que havia erro, que havia abuso, que havia excesso, e nós tivemos que levar essa matéria até o Superior Tribunal de Justiça e, na tarde de ontem, resolveu por anular toda a investigação, que consistia, então, somente de uma denúncia anônima e essa denúncia anônima versava sobre tortura, invasão do domicílio e peculato. Veja, a partir de uma denúncia anônima, esses homens tiveram a vida devassada, tiveram interceptação telefônica, tiveram escuta ambiental instalada no seu ambiente de trabalho para detectar ações ilícitas. Mas, desde o princípio, as supostas vítimas disseram que não tinham sido torturadas, não tinham a casa invadida e nem tiveram seus bens subtraídos. Então, ontem, o STJ nada mais, nada menos fez do que justiça. Anulou absolutamente tudo e agora nós vamos ver as repercussões e até tentar buscar reparação por dano moral para essas pessoas, são quatro policiais militares, reparação por danos morais e a responsabilização daqueles agentes públicos que, porventura, tenham atuado e praticado atos ilegais, ilícitos e abusivos. Agora, doutor, numa situação como essa, para reparar, inclusive, para a sociedade, se não é um espaço como o do Sistema Arapulano de Comunicação para mostrar os fatos do que realmente acontece, torna-se difícil até para a imagem dos policiais. É porque fica desgastado a sociedade, os amigos. É preciso dizer que foi instaurado, em virtude disso, um processo administrativo que visava a exclusão desses policiais. Graças a Deus, o processo administrativo ainda está em curso e nós vamos também acabar por arquivá-los. Mas fica difícil, foram dias, foram meses, semanas, atrás das grades, longe das famílias, longe das crianças. Por que tempo passaram presos? Eles passaram seis meses presos. Seis meses presos, longe da família. Hoje, alguns desenvolveram problemas de saúde mental, perturbação, problema do sono, tomam remédio controlado. Por quê? Porque foram vítimas de um abuso do Estado. Neste caso específico agora, o processo torna-se nulo e as atividades deles voltam à normalidade? Eles já estavam em atividade, já estavam trabalhando em atividades administrativas. Nós estamos esperando as comunicações do Superior Tribunal de Justiça ao Tribunal de Justiça da Paraíba e à Vara Militar para que o processo seja distinto, para que sejam anuladas todas as provas. O juiz ainda vai ser notificado disso e tomar as providências. Eles devem, em via de consequência, voltar às atividades, mas eu não sei nem se de fato eles conseguem voltar às atividades operacionais. Porque o abalo emocional é tão profundo que ontem eles me davam conta de que talvez não consigam voltar para as atividades. Muito obrigado. Um abraço, Bruno. Então, isso aí, Bruno, é reviravolta no caso da Operação Arrebate e agora outros desdobramentos jurídicos devem acontecer, porque os advogados devem agora também, ao ser comunicado, ao Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, e as providências serem tomadas com os clientes do doutor Pereira, que é um dos advogados desses policiais, que foram ontem, ou teve o processo ontem, anulado em toda a investigação e é uma verdadeira reviravolta. Aliás, com essa medida do STJ, eu acredito, viu, Bruno, que devem ter novos desdobramentos, inclusive de ações que estão tramitando nos tribunais de todo o país com relação a fatos dessa natureza. É com você, Bruno Pereira. Poste, Tom Luiz, pelas suas informações, a abraçar o doutor Luiz Pereira com o escritório de advocacia dele, fazendo o trabalho que faz na defesa daquilo que eles acreditam e que foram até Brasília, ao STJ, com esse pensamento, com essa ideia, com essa tese que conseguiram derrubar na Justiça, essa que foi uma grande operação, conhecida aqui no estado da Paraíba, o núcleo de combate à atividade legal policial do Ministério Público da Paraíba, que realizou essa operação e agora é as provas sendo anuladas, portanto, o processo nesse instante sendo anulado, por conta que as provas pelo meio que foi utilizado foram de forma ilegal. São 6h, 7h48.